O Brasil é um país grande e bonito, que é admirado pelos estrangeiros. Mas quando eles põem o pé no chão do Brasil, já é logo considerado brasileiro. Quando eles veem a cor da nossa bandeira, já estão vendo a cor da natureza. Temos com testemunha que a nossa pátria é uma beleza. O Brasil é um país de progresso, de homem trabalhador e de mulher companheira, aonde prevalece a vida e o amor. Deus abençoe o Brasil. Tenho orgulho de ser brasileiro, de ver um país tão lindo, que é conhecido pelo mundo inteiro. Eu sou Tainá Oliveira e essa foi a poesia Amo o Brasil, do poeta Aparecido Rosário.